É hora de falarmos de casarão da moda E eu adoro quando a gente fala de casarão da moda Porque a gente sabe a importância que a imagem tem Tanto no nosso sucesso pessoal quanto profissional, não é? Principalmente profissionalmente, não é, Angélica? A gente tem que estar bem colocada, bem vestida, claro que dentro do nosso estilo E na nossa vida pessoal, a gente diz muito de quem a gente é Com as roupas que nós estamos usando, não é? E o casarão da moda, ele atende a todos os estilos de mulheres Então seja qual for o seu objetivo Com certeza você vai encontrar a peça ideal no casarão da moda E o melhor, gente, o casarão da moda torna essa moda possível pra nós Porque os valores são muito justos E atende a todos os tamanhos de mulher De mulheres, é difícil tu encontrar numa única loja Uma loja que atenda todas as mulheres, não é, Angélica? Sim, sim, exatamente Ou é muito nichado, não é? É Agora tu chegar na loja, tu encontrar, qualquer mulher chegar e encontrar Aquela peça que a sua cara Que ela deseja É verdade, é difícil, mas lá tu encontra E vocês transitam muito bem em todos os estilos Sim, sim É bastante, sim, é amplo Porque tu encontra, como eu sempre digo Aquele estilo mais senhorio, mais discreto, não é? Mais conservador Quanto que ele mais espojado Mais espojado, exatamente Olha, gente, não tem uma rara que a Angélica traga aqui Que eu não separaria vários looks pra mim Pra usar no meu dia a dia É, né, Carmen? Porque me enquadra, assim, muito Essa roupa que a Angélica tá usando Por exemplo, vamos levantar a Angélica Que é essa jaqueta bomber de manga curta Que eu achei, assim, uma versão da jaqueta bomber muito interessante Ai, é linda, né? Porque, primeiro, tu usa ela como uma blusa, como a Angélica está usando Isso Tu pode usar ela como jaqueta, com uma peça embaixo Isso Super versátil Boa, em cima de vestido, de macacão, ela é bem versátil Eu adorei É um abrigo perfeito pra essa época de primavera Verão, estiloso, né? Super estiloso Eu gostei Bem dentro dessa categoria dos utilitários Que estão tão em alta Com os bolsos, ó São reais Utilitários Exato E uma calça de alfaiataria Pra fazer um contraponto Com o despojado da jaqueta Uma calça de alfaiataria Com um corte impecável Ai, gosto Um oed leg Que tá super bem com estelhos Tu gostou? Adorei Adorei Ai, que bom E essa aqui é uma calça Que se tu quer fazer uma versão mais sofisticada Tu coloca uma blusa mais chique Ai, coloca uma sandália E tá Bárbara, não é? Abre um leque de opções Exatamente Agora, ó Eu vou deixar a Nala com a Angélica Porque hoje está chovendo no dia da gravação E como vocês sabem A Nala tem medo de temporais Ela tem que ficar grudada em nós, né, Angélica? E ela fica E já que nós estamos falando Naquela moda utilitária Que veio pra ficar Gente, morram com essa saia, cargo Que tem os bolsos também Ela é perfeita Ai, eu achei ela muito linda Ela é perfeita Com uma bota cowboy No verão mesmo Sim, no verão Tu usa com a bota cowboy Com um tênis Com uma sandália alta Com uma rasteirinha Ela vai com tudo A gente coloca uma regatinha Deixa a bomber aberta Olha aqui Isso que eu nem cheguei ainda na bomber Não, com uma sandália papete Essas com as plataformas altas Também fica lindo Uma regata Uma regatinha branca Essa saia Uma papete Essa bomber aberta Ai, vai ficar linda Meu amor Não dá pra mais ninguém Não Não Num tecido Num crepe Num crepe duro Um tecido super usável E uma saia dessas Vai tranquilamente Com essa amarração Super charmosa Embaixo Uma sandália alta Uma blusinha de paetê E tá pronta Ai, eu até tenho a sugestão Eu adoro isso aqui Tu gostou? Pá Eu trouxe uma bota Se quiser brincar também Com ela A gente vai fazer essas brincadeiras Esse conjunto aqui também É a minha cara Bom, gente Eu tenho igual Só que a manga é longa E a gente usa muito Não é? Primeiro que tu usa As duas peças separadas Ele é vendido como conjunto Ou que é separado? Tá, mas ele vale super a pena É um existimento Porque tu vai usar A camisa aberta Como um abrigo A camisa fechada Por cima da calça Como um pijama Que fica super charmoso Tu vai usar a camisa aberta Com um top Ou uma regata por baixo Que também fica chique Fica Ele é chique e puro, né, a carne? Ele fala sozinho, né? Eu amei Essas aqui são peças mais esportivas Dentro das peças mais esportivas Hoje eu tô separando Por categorias, viu? Aham, tô vendo Temos este macacão Que tá lindo de morrer Adoro que ele tem bolso Um pêssego isso Ele fica, ó, gente Ablusado, tá? Bem abusado É um macacão Esse tipo de macacão Também é uma peça muito versátil Porque mudando o acessório Tu muda a intenção dele Com um tênis Tu usa no dia a dia Com uma sandália rasteira Tu usa no dia a dia Com um salto alto Metalizado Um cinto dourado Tu arrasa Minha filha Tu vai a qualquer lugar É, verdade Bárbaro Esse aqui tem cores Ou tá nessa cor, Angélica? Esse só vem no espêssego Esse modelo específico Que que tá lindo, né? Isso Bom, aqui nós temos a calça Igual Parece essa com a da Angélica, não Ela é fechada embaixo Sabe que eu gosto muito Desse tipo de calça Pra tu colocar Com sandália alta Ou até com aquelas sandálias altas Assim que amarra na perna E amarra por cima Isso, isso Eu acho que é um truque de estilo Super interessante Sabe, Angélica? E aqui a Angélica trouxe até Pra aquelas mais tradicionais Que querem uma blusa mais alinhada Isso Tem essa camisa aqui, ó E eu tenho que correr aqui Porque o nosso tempo, ó Pede Olhem esse vestido Que perfeição Com as mangas bordadas Também pode ser usado de ciganinha Ou com a manga Esse negócio de quadrado Tá um charme A amarração aqui atrás, ó Com esse elástico Com a saia no elástico Mostra o necessário aqui Esse recorte Os recortes Vieram pra ficar, não é, Angélica? Sim Aqui, ó Nós temos este conjunto aqui Bárbaro Kimono e a bermuda De shortinho E bermuda Que também perfeito Para os finais de semana Perfeito Para variar bastante Se tu quer fazer uma vibe mais arrumada Pode colocar essa blusinha de seda Que tá super chique Essa blusa aqui, Angélica É uma blusa que é um coringa, não é? Qual é o valor dela? Essa blusa está R$149,00 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 E ela é perfeita, gente Pra gente usar ela à noite também Essa é o tipo de blusa Que ela equivale a um pretinho básico, não é? Porque tu usa ela dia e noite Ai, olha essa calça que linda E daí, ó, gente Isso aqui que eu falei, ó Isso Tu criou um conjunto desses Bota um brinco poderoso Uma sandália poderosa Tu vai a qualquer lugar à noite, né? E aqui nós temos Uma outra versão de blusinha Que é crepe duna De bata Então, assim, ó, gente Uma arara repleta de peças super usáveis Como são todas as peças do Casarão da Moda O Casarão da Moda possui duas lojas pra você ir Uma aqui em Porto Alegre Na Bordini Esquina com a Cristóvão Colombo Do lado da Panvel Esquina, é quase esquina Porque a Panvel fica na esquina Outra em Carnoas Na Matias Velho Também com estacionamento E além das roupas Do estacionamento Tem uma equipe muito bem treinada Pra lhe atender Pra lhe orientar É o tipo da loja que não precisa levar a amiga Pra pedir opinião Porque as gurias estão lá Pra vocês montarem Ou um guarda-roupa inteligente pra verão Ou aquela peça que vai combinar com as suas roupas E eu acho isso bárbaro Além disso, Angélica Vocês têm as lives semanais Pra quem não pode ir na loja, não é? Isso, de terça a sexta tem live Quase todos os dias Quase todos os dias tem live De terça a sexta-feira As lives ficam salvas E você pode perguntar O que quiser na live Para as meninas Claro que elas sempre têm um tema Pra live Mas se estiver fora do tema Dá pra perguntar também Com certeza Acho que falamos tudo Tudo e muito mais Tudo mais fora, Angélica Claro que sim Gente, a gente poderia falar muito mais Porque só com essa arara aqui A gente montaria muita coisa mais, né? Sim, como sempre É, Carmen Como sempre Eu sei que eu tava olhando pra essa tua jaqueta Tu já imaginou essa tua jaqueta Ali Calça preta? Já trabalhei com tudo Com a calça preta? Sim Com a calça preta? Com a calça linda? Sim Demais, né? Demais, né? Semana que vem é claro Que nós temos mais casarão da moda pra vocês E nós esperamos vocês lá Com a calça preta?